Vem cá, Xê, na TV, depois tu fez malhação também, só pra concluir a partida. Fiz malhação com... Fiz malhação, mas não resolveu muito fazer malhação. Não dá pra anotar, né? Mas eu fiz malhação. Nem parece que eu fiz malhação. Trapalhões, Xê! Fiz. Fiz. Fiz uma temporada. Cara, isso foi a realização de um sonho. Deve ser um sonho, né, Xê? De um sonho. Eu fui chamado, porque naquele ano, o Renato Aragão ia completar 50 anos de televisão. Mas então ele tem 120 anos. Ele ia completar, naquele ano, 50 anos de arte, né? E então eles chamaram o núcleo do Jair Monjardim pra fazer aquela temporada especial dos... Chamava-se a Turma do Didi. Já era a Turma do Didi. Tava ele, o Dedé Santana, Jacaré, mas os outros dois eu não me lembro bem o nome. E me chamaram pra fazer o patrão. O patrão é o melhor cara, entende? Porque o patrão é o cara que sempre se fode, é o guri. O patrão, junto com o Renato Aragão. O Renato Aragão faz gato, sapato. E eu venho... E eu sou um cara sério. Eu sou daqueles caras que gostam de ensaiar. E eu... Pô, o Renato Aragão... Ele... Ele... Ele sai... Texto pra ele não existe. Né? E é engraçado. E ele passa a mão na bunda. E ele atrapalha um ao outro. Ele fazia o rim todo. Eu levava cada mijada do diretor. Era o Guto Franco, o diretor. Filho do Moacir. E o Jaime Monjardim. Filho do Moacir Franco. E eu levava cada mijada porque, às vezes, ele fazia coisas que eram inacreditáveis. Aí tu começava a rir no meio do troço. No meio do troço. E aí acabava indo pra aquele final, né? Quando mostrava. Mas eu era o maior frequentador do final do troço. Porque eu não tava acostumado com isso. E mais a emoção de estar contrassenando com o Renato Aragão. Pelo amor de Deus. É o... É o... Que bom que naquela época não tinha as dancinhas de TikTok, né? Exatamente. Mas aí o que acontece? A fatalidade fez o seguinte. E era um emprego que eu pedia a Deus. Porque eu ia na terça-feira pro Rio. Pegava o voo aqui de manhã. Gravava toda a terça. Pegava o voo na quarta e voltava pra casa. Eu ia uma vez pro mês do Rio de Janeiro. E gravava quatro, cinco episódios. E o Renato foi passar a mão na bunda do sargento. Não me lembro o nome daquele ator do sargento. Pincel. Subiu num praticável. Nós tínhamos feito já uns 15 programas. Caiu e fraturou a perna. E aí um dia eu peguei o voo na terça-feira de manhã cedo aqui. Quando eu chego no Galeão, já tava me esperando um produtor. Não. E ligo o telefone e já tem um recadinho no telefone. Ligar urgente pra produção. Aí eu ligo e disse, ó, o Renato Aragão. Quebrou a perna. Fraturou a perna. Vai ter que fazer fisioterapia. Ele é um homem já de mais de 80 anos agora, na época. Já era idoso, mas demanda um certo cuidado. E nós estamos suspendendo a temporada. Então era o melhor emprego do mundo. Se transformou. Logo em seguida me chamaram pra uma novela e tal, mas... E o Dedé Santana e outras figuras. Mas eu queria trabalhar com eles, tio. Imagina. Mas o Dedé é um cara também absurdo. É demais. Boníssimo. É muito bom. Muito bom o caráter. Quando a gente se encontra por aí... Eu me encontrava muito nos voos. Ele era casado com uma gaúcha. Não sei se ainda é. Então muitas vezes eu ia, a gente ia junto no mesmo voo. E o Dedé é bárbaro. E o Dedé... É um cara respeitoso, né? Não, cheito. Sabe que ele já mandou uns vídeos pra mim, que é meu fã. E não sei o quê. Vamos até chamar. Ô, Siveleirã, anota aí. Vamos ter que chamar o Dedé Santana pra vir aqui conversar com a gente. E ele vem. O Dedé é um cara humilde. Todos são. Todos são, né? O Renato Aragão, ele é mais assediado pelas pessoas. Então ele tem que se resguardar um pouco mais, né? Assim, é meio que um guri de uruguaia, né? Não pode sair na rua que já... Vou falar baixo que na Silvia Helena me ouve. Já vem um monte de gente atrás. Isso aí é um monte de homens, assim. É, um monte de homens. E o Licurgo que faz o meio...